Seja bem-vindo A todos os manos A todas as minas Curtição sem violência Com muita diversão Vem comigo Seja bem-vindo Minha quebrada tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Seja bem-vindo Minha quebrada tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Mais um dia se vai, outra noite que vem A lua já brilha e as estrelas também E o calor insuportável como sempre E as ruas do bairro estão todas lotadas Simplesmente a molecada nas ruas fazem a festa Lincam de bola, esconde, esconde, pega, pega Polícia e ladrão Não, não, não Estreia nova cela, esconderijo, prejileta Milianos é a viela Mulherada de shortinhos Estão todas à vontade Exibindo seus coquinhos Mostrando suas tatuagens Eu filmo só de passagem Fico só no sapatinho Sua preta está na área Bolada Sai de fininho Que mané sai de fininho Eu não tô fazendo nada Minha preta me conhece Não costumo da mancada Colei com a rapaziada Pra trocar uma ideia Essa banca é antiga E só tem nego da véia Por só ter nego da véia A ideia é consciente Os tipinho Paquitão Nem pense em colar com a gente Do nada Saiu pandeiro Começou logo Repete Me lembrei Velho Bezerra Na lembrança Felizmente Diz Seja bem-vindo Minha quebrada Tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Seja bem-vindo Minha quebrada Tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Tenta malandragem Existe em todo lugar O que precisamos É de coisas boas Pra nos espelhar Mostrar O que é de bom Para as crianças A música O esporte A fé O lazer E a dança É uma questão De analisar Nossos conceitos De reunirmos Pra cobrar Nossos direitos O playground Aqui do bairro Está todo abandonado O mato Está crescido E está todo fichado Vamos cobrar Rebidicar E também cuidar Não vamos destruir O guri Quer brincar Que coisa bela E gostosa De escutar Aquela gritaria Correria Pra lá e pra cá Jogando bola Queimada Basquete Vôleibol A roupa toda suja O rosto Escuro de sol Que sol Que eu chego Estou suando Eu sigo sempre em frente O peão Tá rodando Não tem grana Que pague a alegria De um menino Que com chinelo De dedo Está sempre sorrindo Talvez o riso Completo Repleto de esperança Eu vou sempre lutar Pra mudar Essa andança Escopeta Ser trocada Por caneta Se vou perder Se vou ganhar Assim Seja na camisa Do menino Eu vi Estava escrito Mais uma vez Seja bem-vindo Seja bem-vindo Minha quebrada Tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Seja bem-vindo Minha quebrada Tem autoestima Tem muitos manos Tem muitas minas Só saber chegar Só saber chegar